Um grupo de advogados pediu ao STF a derrubada da decisão que barrou o chamado juiz de garantias, mas a criação dessa figura jurídica ainda é polêmica e causa muitas divergências. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, doutor Eduardo André Brandão. Doutor, como vai? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é meu. Doutor, essa discussão foi feita aqui no país quando o pacote anticrime foi discutido pelo Congresso Nacional. Por que a JUF pede para que essa figura seja efetivamente implantada? Porque há muita discussão, divergência, dizendo que pessoas condenadas podem ser soltas. Como é que o senhor rebate isso? Por favor. O judiciário não tem estrutura para os juízes de garantias atualmente. Nós não temos estrutura, é necessário você criar dois juízes por localidade, isso não é possível de ser feito de uma hora para outra. E a verdade é que hoje nós temos quatro instâncias do judiciário. Temos a primeira instância, temos os tribunais, temos o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Então, esse tipo de requerimento, principalmente vindo de um habeas corpus, numa ação declaratória de inconstitucionalidade, que não é possível, é uma figura que nunca, não é possível, nós vemos como um ato político. No final do ano, próximo do recesso, realmente esperamos que isso não siga em frente, não seja provido, já foi proposto. Doutor Eduardo, agora a pergunta é de Augusto Nunes. Diga, Augusto. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, Augusto. Para falar claramente, o que os advogados querem é que aumentem os casos de prescrição do crime, né? Pelo tempo. É, acaba tendo, assim, esse nosso receio é essa grande questão da sensação de impunidade na sociedade, né, Augusto? Essa preocupação é a nossa também, né? Porque você vai acabar querendo um excesso de garantias, né, do criar uma regra que não tem estrutura para o judiciário fazer nesse momento. A gente vê, estamos no ano de pandemia, final do ano, quer dizer, o nosso receio é esse, essa sensação de impunidade mesmo na população. Eu acho que a sociedade não quer isso, não faz nenhum... E no final do ano, é próximo do recesso, a gente realmente não consegue ver sentido nesse requerimento. Doutor, agora a pergunta de Brasília, José Maria Trindades. É, Maria. Salve, doutor André, muito bom dia. Bom dia, José Maria. Então, André, eu aprendi aqui que uma lei só é madura, aplicável, boa, depois, evidentemente, de aprovada no Congresso Nacional, e passar exatamente pelo judiciário, né, que é o caso dessa lei. Mas é um certo exagero do Supremo e até dos juízes, sem irem além da lei. Neste caso, eu ouvi de um ministro do Supremo, de que, na verdade, eles estão consertando a lei, porque foi aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente, mas é inaplicável. Ela vai colocar nas ruas e vários condenados, porque não passaram por esse segundo juiz, né. Quer dizer, mas esta é a função do judiciário, doutor André, consertar leis? É, a gente tem que aplicar a lei para a sociedade como ela é, não como ela deve ser, né. Quer dizer, a gente não pode criar uma figura como foi criada, assim, completamente descompassada da realidade, pois nem todo local do Brasil pode ter dois juízes. Não é possível. Então, você vai criar essa figura, você vai acabar atrasando mais o processo, atrasando mais a efetividade. E eu gosto sempre de lembrar, Zé Maria, nós temos quatro instâncias. Um habeas corpus chega ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, todos esses juízes cuidam das garantias dos réus. Então, essa figura, dessa forma, não faz nenhum sentido nesse momento. Pode ser debatido, foi criado, o Supremo pode julgar. Agora, a gente precisa de estrutura. Isso, o ministro Fux, ao dar a liminar na DI, teve essa preocupação. Ele reconheceu a falta de estrutura do judiciário. Estrutura, infelizmente, a gente não tem como fazer de uma hora para outra. E, doutor, além dessa falta de estrutura do judiciário para suportar esse possível novo modelo, os processos que no Brasil já levam bastante tempo para ser julgados poderiam demorar ainda mais? Levando em consideração, o senhor chamou atenção agora há pouco, que nós já passamos por quatro instâncias até a condenação final. Sim, lógico. Se você vai ter um juiz para a instrução ou para o julgamento, você, obviamente, pode demorar um pouco mais. Não acredito que o juiz em uma instância tenha um compromisso com a efetividade muito grande. Mas já estão assoberbados. Agora, realmente, pode demorar ainda mais. E o que nos preocupa muito é a sensação de impunidade. A sociedade não quer isso. Isso é algo que a sociedade claramente mostra todos os dias. Então, a gente tem muita preocupação com esse tipo de requerimento. E, doutor, acaba sendo também um desprestígio ao juiz já envolvido no caso? Como se um juiz fosse também observar, julgar um juiz já em ação? É, eu não vejo. Aí, aquela coisa, o Congresso aprovou, entende dessa forma. Eu tenho um pouco de... O que eu não gostei foi da forma como foi noticiado. Como se os juízes estivessem abusando ou cometendo exageros contra os réus. Isso eu não gostei de como foi noticiado. Mas o Instituto em si, tem gente que defende, tem gente que critica. Ele não é ruim, a ideia. A ideia não é ruim. Agora, eu não aceito é que considero que aquilo é necessário porque os juízes estavam abusando dos réus, cometendo ilegalidades contra os réus. Agora, nesse momento, final de ano, um HC perto do recesso, a gente vê isso como um ato político. Sinceramente, a gente não vê sentido nesse momento. Doutor Eduardo, caso o Supremo derruba isso, qual que vai ser o papel da JUF? O senhor acha que é possível recorrer, continuar recorrendo para que isso seja revertido? Sim, a gente vai pedir o julgamento da ADI. Mas esse HC pedindo uma liminar em habeas corpus é uma figura que não existe, nunca existiu. Então, a gente vai continuar pedindo o julgamento dessa ADI para que o plenário todo aprecie. Doutor Eduardo Brandão, presidente da JUF. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bom dia de trabalho e até a próxima. Eu agradeço muito a vocês e desejo um bom final de ano. Muito obrigado. Absolutamente.